Olá, bom dia. Ministério da Saúde recomenda dose de reforço para quem tomou a vacina da Janssen. Força Aérea Brasileira recebe as primeiras aeronaves F39 Gripen. Equipamentos fazem parte do programa de reestruturação das Forças Armadas. Programa Vigia destina mais de 70 milhões de reais para reforçar o trabalho de policiais que atuam no combate ao crime organizado nas fronteiras. E governo lança pacote de medidas para facilitar o acesso ao crédito e modernizar os serviços dos cartórios públicos do país. Hoje é sexta-feira 26 de novembro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Os mais de 4 milhões de brasileiros que se vacinaram com a vacina da Janssen devem tomar a dose de reforço do mesmo imunizante. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, o intervalo entre as duas doses deve ser de dois a seis meses. A orientação leva em conta estudos científicos que mostram aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina. Os níveis de anticorpos aumentam em nove vezes após uma semana e em até 12 vezes quatro semanas depois do reforço. O Brasil já recebeu 6 milhões e 600 mil doses da Janssen, sendo que 3 milhões foram doadas pelo governo dos Estados Unidos. As outras doses são do contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica. A previsão é que o laboratório entregue mais 2 milhões e 800 mil doses no início de dezembro. Com a chegada das chuvas, aumenta a preocupação com a dengue. Os dados do Ministério da Saúde mostram diminuição de casos da doença entre 2020 e 2021. Mas o governo reforça a responsabilidade compartilhada no combate ao mosquito transmissor. Tudo para evitar que os números voltem a subir. Todo ano, quando começam as chuvas, a Maria já sabe. Tem que tomar todos os cuidados para não deixar água acumular no quintal de casa e assim não dar chance para o Aedes aegypti proliferar. O mosquito causa doenças graves, como a dengue, a zika e a chikungunya. Na época da chuva, a gente não pode deixar nada com a boca para cima, né? Sempre embortado. Aí, na época da chuva, não tem um balde, não tem um tambor, não tem nada disso para não acumular água. Os casos de dengue no país caíram 46,6% este ano em relação a 2020. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados cerca de 495 mil casos prováveis da doença em 2021, contra mais de 971 mil no mesmo período do ano passado. As mortes pela doença também diminuíram. Foram 528 óbitos de janeiro a novembro de 2020, contra 212 este ano. É importante lembrar de tampar os tonéis e caixas d'águas, manter a calha sempre limpa, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, limpar semanalmente para encher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lixeiras bem tampadas, ralos limpos com aplicação de tela, além de manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água. O governo lançou um pacote com novas diretrizes de modernização da economia. O chamado marco de garantias vai facilitar o acesso a financiamentos e baixar os juros com a digitalização dos serviços de cartórios e o uso racional de garantias para obtenção de crédito. Abrir o próprio negócio, realizar o sonho da casa própria ou simplesmente fugir de juros altos. Tudo isso agora fica mais fácil com o novo marco de garantias, um pacote de medidas que vem desburocratizar e facilitar o acesso ao sistema de crédito no país. O ponto central da medida é a inclusão social a partir do uso racional e justo de garantias na obtenção de empréstimos. Quando melhora a garantia, o crédito fica mais barato e acessível a todos. Antes, o patrimônio oferecido para obter um financiamento mais barato ficava bloqueado até a quitação do contrato. Agora só fica indisponível a parte correspondente ao valor do empréstimo. Nós estamos devolvendo ao dono da garantia o seu direito de usá-la, porque hoje não é assim. Hoje você vai em um banco, por exemplo, você tem uma casa de um milhão de reais, você pega 100 mil emprestado, a casa inteira fica para o banco. Para viabilizar tudo isso, será criado um serviço de gestão de garantias, o IGGs. Cada cliente será avaliado de acordo com a situação patrimonial ou trabalhista. Ser aposentado ou pensionista, conta ponto. A ideia é reduzir os riscos e gerar concorrência no setor financeiro. O novo marco também vai desburocratizar os serviços cartoriais com a implementação do sistema eletrônico dos registros públicos. A partir de agora, o usuário terá documentos e títulos reconhecidos virtualmente através de uma plataforma única em todo o país. Ou seja, atos e negócios jurídicos passam a ser oficializados pela internet. Várias medidas pequenas fazem com que você ganhe um aprimoramento e uma melhoria de eficiência. Nós estamos falando de um ambiente de negócio melhor, com mais crédito, mais prazo, mais eficiência e mais inclusão. Combate ao crime organizado nas fronteiras. O programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública está destinando mais de 70 milhões de reais para a compra de equipamentos que vão reforçar o trabalho de policiais que atuam nessas regiões. São mais de 2 mil equipamentos, entre viaturas, óculos de visão noturna, capacetes, placas de proteção balística, kits de atendimento pré-hospitalar tático e binóculos que utilizam tecnologia térmica avançada. O material vai fortalecer o trabalho de policiais que atuam no Vigia, Programa Nacional de Segurança nas fronteiras e divisas em 12 estados do país. O investimento total nessa aquisição é de mais de 70 milhões de reais. São equipamentos de ponta que vão contribuir para uma atuação mais eficiente e segura dos nossos policiais que atuam nas fronteiras e divisas de 12 estados do país. Em dois anos e meio, o programa investiu cerca de 130 milhões de reais em equipamentos de alta tecnologia para dar suporte às equipes em campo. Já foram apreendidas cerca de 1.200 toneladas de drogas, um prejuízo de mais de 4 bilhões e meio de reais ao crime organizado. O presidente Jair Bolsonaro, que participou da entrega simbólica dos equipamentos, destacou o compromisso do governo federal com as forças de segurança pública e agradeceu o trabalho dos policiais. A todos vocês, da segurança do nosso país, nosso muito obrigado por colocar a sua vida em risco, em defesa da nossa vida e do nosso patrimônio. Vamos continuar trabalhando da melhor maneira possível, por favor, apontando problemas da nossa parte que façam chegar o nosso conhecimento para nós melhor direcionarmos aquilo que nós fazemos. E o presidente Jair Bolsonaro participa agora, de manhã, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, da formatura de sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ao vivo de lá, Júlia Ballarini conta para a gente os detalhes. Júlia, bom dia! Oi, Renata! Bom dia para você! Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Exatamente. Esse evento está marcado para começar daqui a pouquinho, por volta das 10h30 da manhã e marca a promoção de 207 militares à graduação de terceiro sargento. Essa turma que vai se formar, ela é composta por 64 mulheres e 143 homens. E vale dizer que esta escola aqui da Aeronáutica é o maior complexo de ensino técnico militar da América do Sul. São esperadas 1.200 pessoas, entre o presidente da República, ministros, parlamentares, políticos aqui da região, militares e seus familiares. Toda essa cerimônia deve durar em torno de uma hora e ainda vai contar com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Renata, eu volto com você. Certo, Júlia. Obrigada pelas suas informações. E olha, nessa quinta-feira, o presidente Bolsonaro participou da cerimônia de formação de 109 aspirantes à oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Os 109 formandos participaram, durante três anos, do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Os cadetes foram graduados em ciências policiais. Agora, eles poderão assumir postos de gestão e de comando na corporação. Em 2021, o governo federal repassou mais de 722 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para fortalecer o trabalho das forças de segurança nos estados e no Distrito Federal. Os recursos foram utilizados na compra de equipamentos, aquisição de novas tecnologias e capacitações. O DF recebeu mais de 25 milhões de reais. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. E a Força Aérea Brasileira recebeu as quatro primeiras aeronaves F-39 Gripen. Os equipamentos militares vão ser o principal instrumento de defesa aérea do Brasil e fazem parte do programa de reestruturação das Forças Armadas. Ao todo, são 36 aeronaves que foram encomendadas pela FAB, junto à empresa sueca, responsável pela fabricação dos caças. Está chegando a Black Friday. A liquidação importada dos Estados Unidos já foi incorporada ao calendário do comércio brasileiro e caiu no gosto popular. Mas o governo alerta para golpes, principalmente nas vendas online. desconto, liquidação, palavrinhas mágicas, né? E há alguns anos elas estão para todo lado, sempre nessa época do ano. É a Black Friday. E cá para nós, fica difícil fugir da tentação de aproveitar as ofertas, né? Ainda mais quando nem é preciso sair de casa, quando tudo pode ser adquirido com alguns toques no celular ou computador. Na hora de realizar uma compra pela internet, é sempre bom lembrar que as fraudes virtuais também crescem nesse período. Os aproveitadores sabem que fica mais fácil enganar quem está animado com grandes ofertas. E para evitar que muita gente caia nesses golpes, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça divulga uma série de dicas. São cuidados que devem ser adotados antes de fechar uma compra digital. Dá só uma olhada. Primeiro, pesquise o preço. Cuidado com e-mails com promoções tentadoras demais. Confira a política de troca e cancelamento de compras das lojas. Cheque se o site que anuncia a promoção é seguro e confiável. A preocupação da Senacom se deve ao crescimento significativo que ocorreu no comércio eletrônico por causa da pandemia. Andresa foi vítima de golpistas. Eu entrei no site, efetivei a compra, passei no cartão. Cada vez que eu tentava entrar em contato com eles que o produto não chegava, eles prorrogavam esse prazo. Então, eu não consegui cancelar a compra e fiquei em prejuízo. Para conseguir outras dicas, tirar dúvidas, fazer reclamações ou checar a idoneidade dos estabelecimentos comerciais, basta acessar a plataforma consumidor.gov. Existe um ranking onde é possível verificar todas as credenciais desses fornecedores e caso não seja possível dentro ali resolver o seu problema, também é possível procurar todo e qualquer PROCON que esteja mais próximo à sua residência. O segundo dia do Enem 2021 será domingo agora, depois de amanhã, 28 de novembro. Os candidatos vão realizar 90 questões de ciências da natureza e matemática. O local da prova será o mesmo do primeiro dia, que foi domingo passado, dia 21, e os horários também. Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham à uma da tarde. O Brasil em dia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, você pode acessar as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui no Brasil em dia. Ótimo fim de semana para você. Boa sorte no Enem. Tchau, tchau. 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 Tchau.